Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas, nosso 47º episódio e hoje um programa internacional. Estamos recebendo Rosa Maria, oposta do Casal Maggiore, jogadora do vôleibol italiano. A Rosa que arrebentou na última temporada defendendo o Perugia. Para você que não sabe, a Rosa Maria foi a segunda maior pontuadora do Campeonato Italiano, quase 400 acertos e ficou entre as 20 melhores bloqueadoras da competição também. Então, Rosa, queria te agradecer por você estar aqui com a gente, você que já está tarde aí na Itália e te perguntar o que você acha que foi fundamental para essa tua adaptação, digamos assim, tão rápida ao vôleibol italiano e agora atuando como oposta, na saída de rede. Conta um pouquinho para a gente como foi esse teu primeiro ano aí na Itália. Bom, primeiro prazer é todo meu, muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, obrigada mesmo. Enfim, essa temporada foi muito, muito especial em vários aspectos, por ter sido a minha primeira temporada fora do Brasil. Foi uma temporada que eu realmente decidi, como é que eu posso dizer, chutar o balde no sentido de mudar tudo que eu vinha fazendo. Enfim, foi uma situação que eu decidi arriscar em alguns desejos que eu já tinha na minha carreira há um tempo e eu decidi criar coragem e vir aqui pra fora, que já estava dentro do meu planejamento de carreira, tentava jogar aqui na Europa, na Liga Italiana. Era um desejo já de alguns anos e eu estava me preparando pra isso. Eu acho que o ano passado foi o momento ideal, não só por eu ter conseguido fazer um bom campeonato, mas mentalmente eu acho que eu estava preparada fisicamente. Então, tudo isso foi muito importante. Entender qual é o papel de uma estrangeira aqui fora, eu acho que me fez, me ajudou bastante. Eu vim, eu acho que com a mente muito aberta e esperando muitos desafios, sabe? Então, acho que isso me ajudou bastante, estar animada. Eu estava mais do que qualquer outra coisa, assim, esperando essa sensação do novo, essa sensação do desafio me motivou muito. Então, eu tentei levar da melhor maneira possível todos os desafios que apareceram. Então, acho que isso me ajudou bastante, vir assim, sem medo do que estava me esperando. E agora, oposta. Achou teu lugar na saída de rede. É, difícil dizer, na verdade. O que eu posso te falar sobre jogar na ponta, jogar na saída, é que, como oposta, eu sinto que eu desempenho meus 100%, sabe? Não descarto em momento nenhum voltar a jogar como ponteira, em uma situação ou outra, se o clube precisar. Falando de seleção também, que foi, assim, um dos meus maiores objetivos de fazer essa transição de posição, foi, na verdade, aumentar o meu leque de opções, que eu acho que nunca é demais, né? Como diz a minha mãe, conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, eu queria tentar me desenvolver como ponteira e eu acho que deu certo. Não é que deu errado, deu certo. Eu joguei, fiz final de Superliga, joguei em time grande, joguei na seleção brasileira. Então, não é que deu errado, mas eu acho que eu, Rosa Maria, me sinto hoje, pelo menos, muito mais à vontade jogando como oposta. Então, também foi dentro desse pensamento, assim, que eu fiz a opção de vir pra cá no ano passado voltar a jogar como oposta, né? No clube, que fazia bastante tempo. Então, eu posso dizer que hoje eu sou, assim, 100% feliz com essa decisão também. Bacana, Rosa. Nalberta com a gente, Capita, prazer estar contigo. E fiz questão de convidar você pra esse bate-papo com a Rosa Maria, porque falando da bota, falando da Itália, você conhece muito bem. E mais um exemplo aí de uma jogadora que vai seguindo passos direitinhos aí na carreira, né? A gente recebeu o Alan na semana passada. Enfim, embora esse bate-papo com a Rosa vá ao ar no mês de setembro, já já vou explicar um pouco mais sobre isso, mas fiz questão de ter você aqui com a gente, Capitão Nalberta. Um grande abraço. Bom, grande abraço, Bruno. Fabizinha, né? Que já já vai poder falar com a Rosa Maria também. Prazerzaço falar com a Rosa Maria. Muito contente de ver esse desenvolvimento dela na carreira. Você já tocou nesse assunto, né? Já abordou o assunto, posições. Ela ficou entre oposta e ponteira durante um tempo aqui. E aí foi pro vôleibol italiano, se firmou, se fixou na posição de oposta, num time que dependia muito dela, que ela recebia muitas bolas. Olha, vou confessar pra vocês, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza, porque eu já vi essa história acontecer muitas e muitas vezes. de jogadores, jogadoras estarem aqui no Brasil, assim, naquela zona. Tipo, caramba, qual o meu próximo passo, meu próximo desafio? De repente, tomo essa coragem. O que ela me falou agora chamou muita atenção, né? Tomei a coragem de ir pro exterior e de buscar um desafio novo. E até em cima disso que eu queria falar com a Rosa Maria, né? Perguntar. Uma coisa que eu tenho visto muito, né, Rosa Maria? Principalmente da geração mais nova. Esse receio, existe um receio, um medo. Os atletas, em geral, estão com um pouco de medo de se jogar no exterior. Muita gente fala da pressão do estrangeiro e tal. Coisa que, assim, nas gerações passadas até tinha, mas o pessoal ia com mais naturalidade. É isso mesmo. Quanto foi corajoso da sua parte, né? Quanto que você tem que botar realmente de coragem, de ousadia em ir pro exterior. Outras jogadoras passaram alguma coisa pra você nesse sentido? Ou você foi meio de peito aberto, acabou dando tudo certo por conta da sua disposição mesmo? É difícil falar em nome dos outros, mas falando da minha experiência, assim, do que eu vejo. Eu queria esse tipo de desafio e, como eu falei, eu sempre pensei em jogar aqui na Itália. E essa questão de ter coragem que eu mencionei é porque, querendo ou não, eu decidi fazer tudo novo de uma vez só, né? Voltar a jogar de oposta pra um time, vir pra um campeonato diferente, num país diferente. Então, assim, os riscos eram muito altos. Só que eu decidi que, na situação que eu tava, eu tava disposta a correr todos esses riscos, sabe? Eu vim ciente de que poderia dar tudo errado. Não tudo errado, né? É difícil a gente falar em certo ou errado, mas das dificuldades de um primeiro ano, da adaptação à língua, da adaptação ao novo tipo de treinamento. Então, eu tentei me preparar antes de vir, né? Tentei me preparar pra tudo isso, mas claro que a gente nunca vai estar 100% preparado. E eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, não dá pra eu esperar o momento de, ai, 100% de certeza. Eu tenho que ir lá fora, né? Me adaptar ao que vai acontecer. Então, eu não sei se a geração de hoje não tem essa vontade de jogar aqui fora, talvez... Não sei se talvez é falta de vontade ou é falta de coragem. É difícil dizer, mas, assim, dentro de mim sempre existiu essa vontade de participar principalmente do campeonato italiano. Então, a única coragem que eu posso dizer que eu tive foi de dizer que esse era o momento, né? Que era o momento certo, que era o momento de eu vir pra cá e foi isso. Nauber, já anunciou quem também tá com a gente. Fabi, Fabi, que saudade de você. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornada. Um grande beijo, Fabi. Fala, Bruno. Meu amigo parceiro Nauber. Rosa, obrigada por estar com a gente aí. Já, de antemão, peço desculpas se tivermos alguma voz ao fundo, porque é minha filha, né? Em tempos de pandemia, a gente tem que se adaptar nesse home office, mas ela tá animada aqui. E, bom, Rosa, acho que você falou muita coisa na primeira pergunta já do Bruno. Você já trouxe um leque. Desculpa. Não, o que é isso? Você falou de diversos assuntos dentro de uma mesma pergunta, né? Que foi legal, porque você dá pra perceber não só a sua evolução aí. Eu também que acompanhei dentro das quadras e agora acompanho lá de fora toda a sua trajetória. Dá pra ver também esse amadurecimento com as palavras, né? Vendo como é que você se comporta também fora daquele lugar que a gente sabe que você se dá tão bem que é dentro das quadras. E uma pergunta que o Bruno fez, você falou de forma bastante abrangente e, pra mim, chamou a atenção no sentido de... A gente falou, obviamente, dessa questão da mudança de posição, da adaptação lá na Itália. Mas eu queria saber se essa tua decisão tem a ver com um projeto mesmo de seleção brasileira, com um projeto de... Cara, olha, é óbvio que, cara, você somou conhecimento, você agregou alguma coisa pra você enquanto jogadora. Mas eu tô falando, assim, de projeto de seleção, né? De jogar. Acho que falamos em alguns momentos, eu e o Bruno, inclusive, sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos. Que eu achava, e nós achávamos, que você tava muito na briga, né? Apesar de saber que a concorrência é muito grande. A gente teve uma Lorene que correu por fora, ganhou um espaço. A gente tem a Xelha e a Tandara, que são velhas conhecidas, né? E você, assim, acho que queria saber se tem relação com o projeto de seleção brasileira, agora mais ainda, com o adiamento. E que você falasse um pouquinho disso, assim, se a sua decisão tem a ver com um projeto de vida em relação aos teus sonhos, né? Que eu já ouvi você falar muitas vezes, vontade de jogar uma Olimpíade, quem sabe, buscar uma medalha. Queria te ouvir nesse sentido aí, desse projeto. Que eu acho que começa, né, em relação ao amadurecimento dele, né? Você jogou em dois grandes clubes do nosso país, especialmente da rivalidade regional ali de Minas. Mas eu acho que você vai pra Itália desbravando, assim, cara, eu quero viver esse sonho. Parece que é meio que um... Você tá, tipo, fincando uma bandeira. Cara, eu quero isso. Tem a ver... Meu raciocínio tem a ver com isso. E eu queria que você respondessei pra gente. O Bruno quer completar a pergunta aí. Vai lá, Bruno. É, exatamente, Fabi. E antes da Rosa responder, Rosa, o Zé Roberto esteve aqui com a gente. E eu perguntei a ele sobre você. E ele disse que você tá ali no radar dele, sim. Que ele te observou aí na primeira temporada na Itália. Só pra complementar essa pergunta da Fabi. Ok. É, então, com certeza. Acho que a Fabi tocou num ponto certo. A gente sabe que todos, assim, né? Quem sonha com seleção brasileira, quem já esteve ali dentro e sentiu, né? O que é fazer parte de uma seleção brasileira. Sempre faz planos querendo voltar, né? E, assim, é o sonho. É aquela honra de vestir a camisa. Então, muito dessa minha vontade de vir pra cá também foi de ouvir anos o Zé falando que as ligas aqui fora eram muito fortes, que a velocidade que se jogava aqui fora era muito diferente. E várias outras coisas. E aquilo ficava na minha cabeça, né? Mas como é que é? Será que é assim tão diferente? O que será que tem de especial e de tão difícil? Então, quando eu tomei a decisão de vir pra cá foi ter novas experiências, né? Um dos principais pontos. Essa questão de jogar de ponta ou de saída também foi uma conversa que eu tive com o Paulinho. Já conversei sobre isso com o Zé também. E, tanto quando eu tava na seleção e com eles, em alguns momentos eu joguei de oposta, em alguns momentos eu joguei de ponteiro. Então, assim, mesmo jogando de oposta aqui, eu nunca deixo de treinar. Como oposto 4, quando eu posso. Peço pra treinar a recepção. Então, foi uma mudança, mas não uma mudança radical, né? Não uma mudança total. Eu tô tentando evoluir aonde eu posso. E, então, essa decisão de vir aqui pra fora foi, com certeza, pra ter essa experiência internacional e mais bagagem, né? E a gente sabe que a briga na seleção é sempre fortíssima. Como oposta, como ponteira em todas as posições, a gente sabe. Então, eu acredito que quanto mais eu conseguir agregar pra minha carreira de experiências diferentes, né? De, enfim, de oportunidades, de campeonatos, de jogar com jogadoras diferentes, de aprender alguma coisa, vai ser um ponto positivo pra eu conseguir retornar pra seleção e brigar. Seja como ponteira, seja como oposta, né? O negócio é tá lá, tá representando, tá vestindo a camisa. Então, com certeza, tudo gira pensando... Era pensando em Tóquio 2020, né? Agora, tomara que Tóquio 2021 tenha mais um ano aí pra ganhar experiência, pra tentar voltar pra briga, assim, 100%. Eu acho que eu tenho ainda muito mais pra mostrar. Eu ainda não tô satisfeito. Então, eu acho que vai me ajudar bastante essa nova temporada aqui. E essa nova temporada, Rosa, agora com a camisa do casal Maggiore. Eu sei que os treinamentos já começaram, né? Você, inclusive, vai ter oportunidade de jogar de novo com a Lloyd, reeditar a parceria dos tempos de praia. Dei uma olhadinha rápida no elenco. Vi que tem duas ponteiras lá. A Bágema, uma americana que veio da Universidade de Washington. A Cozareva, que é uma russa naturalizada italiana. O que você tá sentindo desse elenco? Qual a tua expectativa pra esse ano que você mesmo acabou de dizer vai ser um ano tão importante pras tuas pretensões individuais também? Eu tenho certeza que vai ser um ano mais difícil do que o ano passado, né? É uma situação diferente de time, né? Uma situação... Acho que é uma... São objetivos diferentes. Assim, posso dizer assim... O ano passado eu vim com um objetivo, claro, que como time, mas um objetivo individual muito grande também. E esse ano eu continuo com esse objetivo, mas eu vejo que como time a gente pode chegar mais longe. Eu acho que a gente pode brigar. A gente tem um time com uma mescla de experiência e de juventude bem bacana, como você falou, a Carly, levantadora. Depois tem a nossa Líbero também, que estava aqui quando o Casal Maggiore venceu a Champions League, se não me engano, e também o Campeonato Italiano. O técnico também experiente. Então, eu acho que a gente pode construir aí um caminho bem interessante, sabe? Pelo que eu vejo nos treinamentos, a gente tem um time que pode crescer muito durante a liga. E aí, agora, com paciência, né? A gente teve o time completo nem uma semana que todas as meninas chegaram. Então, devagarzinho, eu acho que a gente vai conseguindo se encontrar dentro de quadra. Nauber, já pediu a palavra? Deixa eu fazer só uma rápida explicação aqui para os nossos ouvintes. Afinal, esse episódio vai ao ar dia 11 de setembro. E a estreia do Casal Maggiore no Campeonato Italiano vai ser no dia 20, né? E já, de cara, uma pedreira. Já, já vou fazer essa pergunta para a Rosa. E, antes disso tudo, tem a Supercopa, né? No dia 30 de agosto. Esse é o primeiro compromisso do Casal Maggiore na Supercopa contra o Florença. Mas, como esse episódio vai ao ar, repito, no dia 11 de setembro, então, não vou falar de Supercopa aqui. Mas, a bola está contigo, Nauber. Vai lá. Eu queria continuar abordando esse assunto aí de tentar fazer comparações entre nossa Superliga, Liga Italiana e, logicamente, que a Rosa jogando na Liga Italiana, ela consegue ver os times europeus em geral, as ligas europeias, com uma proximidade maior, né? E, Rosa, mas antes de você fazer essa comparação, eu queria que você falasse, assim, nível técnico, o que você viu, quando a gente vai para o exterior, né? E, enfim, joguei cinco anos fora, quando acertei o contrato, a primeira coisa que me falaram foi algo que você, inclusive, já falou aqui. Tipo, nossa, a pressão em cima do estrangeiro é gigante, e o estrangeiro chega para resolver, chega para decidir, não sei o quê. Eu já fui, como assim, com um pé e meio atrás, né? Quase que eu não ponho os pés lá de tanto pé que eu estava para trás, de tanta desconfiança que eu estava. E confesso para você que, assim, eu não senti absolutamente nada. No time que eu joguei, foi uma tirada, que é um time que tinha aspirações, a gente ganhou lá títulos europeus, Copa Itália, várias coisas, não tinha isso. As responsabilidades eram divididas. Eu não sentia nenhuma diferença entre eu ser estrangeiro, ser italiano. Você que já jogou em times grandes no Brasil recebendo estrangeira, você que agora é uma estrangeira jogando no voleibol italiano, você vê essa diferença mesmo? Você sentiu essa sobrecarga toda ou é lenda? Eu falei para todo mundo que era lenda, depois de tudo que eu vivi. Mas é um assunto que volta e meia, volta aos assuntos e todo mundo comenta. Olha, eu sou de acordo. Eu tinha essa curiosidade de saber qual é que é o sentimento de ser uma estrangeira no time, né? Como você falou, estava sempre ali do lado das estrangeiras e, caramba, eu tinha essa curiosidade de saber o que era essa pressão. E eu não sei se é porque aqui eles já estão muito acostumados com estrangeiras, porque tem muitas no time, né? Então, assim, não é uma jogadora ou duas, como no Brasil a gente tinha esse máximo de estrangeiras por time. Então, assim, você meio que monta o time em cima daquelas duas jogadoras que precisam resolver e tal. É claro que tem uma expectativa em cima da gente, né? Em cima do estrangeiro, né? Mas eu concordo com você. Não é essa monstruosidade que falam às vezes. E, para ser bem sincera, é uma responsabilidade que, ao menos, ano passado, eu não sei como vai ser esse ano, que eu gostei muito de carregar. Assim, essa expectativa que colocavam em cima de mim era uma coisa que eu... E essa confiança, né? Era uma coisa que eu estava sentindo falta, sabe? Essa confiança me dava ainda mais confiança. Eu não tinha essa pressão de Ai, estão esperando de mim e se não acontecer... Não, eu tentava levar para o outro lado. Então, me dava ainda mais força, assim, de saber que as pessoas estavam confiando em mim, que tinham depositado aquele... Poxa, me trouxeram do Brasil, depositaram sua confiança em mim, acreditam no meu trabalho. Então, isso me motivou bastante. Assim, como você falou, do lado negativo, de pressão, ou briga, assim, eu não vivi isso também nesse primeiro ano, não. Espero não viver também, né? Espero que seja mais uma situação tranquila. E, em nível técnico, o que você pode falar, comparando, né? Hoje em dia está tudo globalizado, mas Superliga, Liga Italiana, Liga Turca, né? Que é uma liga que todo mundo comenta muito no feminino. Você consegue fazer essa comparação? É técnica mesmo? É, eu acho que aqui, sim, tecnicamente é bem mais forte, assim. A gente vê que o jogo... A bola demora mais para cair, muito mais, né? Assim, questão de defesa, eu acho que foi uma das coisas que eu mais... Que eu mais senti diferença, assim. E pelo fato também de serem muitas estrangeiras, então, né? São várias escolas misturadas, vários tipos de jogadora, é um pouco diferente do Brasil também nesse sentido. Mas eu acho que, sim, o nível técnico é um pouco mais alto, por o jogo ser muito rápido, assim. Praticamente todos os times jogam com a bola muito veloz, coisa que eu não tinha visto tanto no Brasil. Então, o equilíbrio entre os times é bem mais alto. Rosa, e que primeira rodada? Essa primeira rodada de italiano logo contra o Conelliano, da Egonu. É claro que a gente fala da Egonu, mas não é só a Egonu. Foi o principal time, né? Campeão mundial, campeão da Copa Itália, último campeão do Scudetto. E que além da Egonu, tem Kimberly Hill, tem Joana Volas, Miriam Silla, De Genaro, enfim. Mas, pelas tuas palavras, eu percebo que você curte um desafio e de cara vai ser uma pedreira, um belo cartão de visitas aí no Campeonato Italiano. É o famoso dream team, né? Assim, vem vencendo tudo, mas, como a gente bem sabe, tudo pode acontecer e tudo se resolve dentro da quadra, né? Eu posso dizer que o ano passado, no Perú, já nós vencemos o Conelliano. Então, assim, a gente tá aí na briga. Com certeza vai ser pedreira, vai ser, né, dificílio, mas eu tenho certeza que, como eu falei, a gente pode fazer grandes coisas. E falando de jogo rápido, falando da Volos, eu acho que é, assim, a levantadora com o jogo mais rápido que eu vi, assim, até hoje, ela tem um time que joga muito veloz, então... Mas eu acho que a Carly também pode fazer esse tipo de jogo que ela é habituada. Então, se a gente conseguir jogar dessa maneira também, com certeza vai ser um grande jogo. Você vê que eu fiz a pergunta e nem citei esse resultado do Perú, já que eu sabia que você ia citar esse resultado. Enfim, só explicando rapidamente para os nossos ouvintes, né? São 13 equipes no Campeonato Italiano. Se eu falar besteira, você me corrige, tá, Rosa? 13 equipes, o Lanterna em rebaixado, os 12 que sobram vão para os playoffs, só que os quatro primeiros vão direto para as quartas de final e de quinto a décimo segundo jogam as oitavas. Quartas e semis em melhor de três e a final em melhor de cinco. Campeonato que começa 20 de setembro e vai até 25 de abril do ano que vem. É isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Esse ano temos um time a mais, o ano passado eram 12, mas esse ano, com toda a situação do COVID, subiu a equipe de treino. A gente não teve rebaixamento e subiu a equipe de treino. Bacana, só para a gente poder aproximar essa fórmula de disputa dos nossos ouvintes. Oi, Nauberto. Antes da Fabi falar, você viu que ela já está italiana mesmo, né? Já mandou um COVID com a gente italiana, um COVID. É, se parliar a mão um pouco. É, 29. Vai bem, né? Muito bem. Muito bem, muito bem. Vai lá, Fabi, a casa é sua. Não, Rosa, queria perguntar também, né? A gente está falando de campeonato italiano, de equilíbrio e das disputas, né? O Bruno falou desse primeiro desafio que vocês têm contra um dos melhores times do mundo. E também, né? Falando dos seus objetivos individuais, a disputa aqui no Brasil, certamente, das opostas é muito boa. A gente tem, como eu já falei aqui, a Lorene jogando no Sesc, né? A Tandara jogando na equipe de Osasco, né? Que mudaram de equipe. E aí você tem nada mais nada menos que a concorrência da Egonu na competição também, né? Então, digamos que é uma disputa para você que eu acho que só tem a engrandecer, né? Na tua carreira. Eu queria saber em relação à segunda temporada, que é sempre um outro desafio, né, Rosa? Quando você chegou, né? As pessoas não te conheciam muito de forma mais íntima, te conheciam da seleção brasileira, das categorias de base, obviamente. Mas estou falando assim, né? De jogar uma competição, digamos que você era uma novidade naquele campeonato. Você acha que essa segunda temporada pode ser mais difícil mesmo, assim? Para a galera, pode estar mais atenta a você, esperando mais, por conta desse teu destaque, obviamente, enorme, né? Acho que não surpreendeu a ninguém aqui. O Nauber já falou sobre isso. Todos nós sabíamos de ter esse potencial. E, assim, você acha que essa temporada, dentre todos esses desafios que a gente já colocou aqui, de Olimpíada, de meta individual, você acha que vai ter uma preocupação maior? Os outros times vão estar atentos à Rosa Maria, vão ter estudado um pouquinho melhor. E isso também pode corroborar com todo esse teu projeto que a gente está falando até agora? Claro, claro, com certeza. Isso também é uma coisa que eu já conversei até com outros jogadores que vieram para cá. E conversamos sobre isso exatamente. Que, ah, no primeiro ano, você é sempre novidade. Ninguém te conhece. Demora a estudar. Demora a entender qual é o seu tipo de jogo. E já no segundo ano, é aquilo, né? Todo mundo já te conhece. Então, eu acho que vai ser um outro tipo de desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu também já vou ter essa experiência de entender como o campeonato funciona. Então, assim, eu tento fazer um equilíbrio do que eu acho que vai ser a dificuldade e do que eu acho que pode ser um ponto a meu favor, sabe? Então, ao mesmo tempo que, poxa, todo mundo já vai me estudar mais, já me conhece, talvez eu esteja um pouco mais tranquila por já entender o campeonato. É um time novo, então eu tenho certeza que vai ser uma situação diferente do ano passado. Ano passado, assim, eu recebia muita, muita, muita bola mesmo. E eu acho que esse ano vai ser uma situação um pouco diferente por como o time é montado, né? Então, eu tenho tudo isso dentro da minha cabeça. E, claro, que eu vou tentar desempenhar o meu melhor e ainda melhor do que o ano passado. Mas sempre dentro das expectativas reais e do possível daquilo que eu posso fazer. Então, claro, que todo mundo vai estar de olho, vai esperar que eu faça uma temporada ainda melhor. E eu estou treinando e me preparando para poder corresponder, né? Mas eu acho que vai tudo funcionar de uma maneira diferente, né? Pela situação do time, pela situação... Enfim, de tudo isso, eu estou tranquila e trabalhando. Eu acredito que trabalhando, que é meu, vem. Então, trabalhando com honestidade, seriedade, no fim das contas, dá tudo certo. Rosa, olhando para a tua carreira, você trabalhou com alguns dos melhores treinadores aqui do nosso vôlei, né? Zé Roberto Guimarães, Vagão, Paulo Coco. Você teve a oportunidade ainda aqui no Brasil de trabalhar com o Lavarini. Você foi treinada pelo Fábio Bovary e agora será treinada pelo Carlo Parisi, no Casal Maggiore. Queria te perguntar como é que os italianos pensam o jogo, o que você tem notado de diferença entre os técnicos italianos com relação aos técnicos brasileiros, no que eles contribuíram também para o crescimento do teu jogo. Sim, são estilos de jogos bem... Estilo de jogos não, mas talvez tecnicamente eu tenha aprendido outras coisas e, claro, essa velocidade do jogo que eu acho que desde que eu cheguei, pelo menos aqui esse ano com o Carlo, a gente está tentando acelerar bastante o meu estilo de jogo. E também o Nauber pode falar muito bem em questão de treinamentos, né? É uma coisa muito rápida em comparação ao que eu estava habituada no Brasil, assim, mas é um treino muito objetivo, só que não tem problema se for meia hora, se for 40 minutos, se for 20 minutos, é em cima daquela parte técnica e é isso. E fez bem, acabou. Mas eu acho que o que eu mais tenho visto de diferença é a parte de bloqueio, que eles têm algumas coisas diferentes do que eu estava habituada no Brasil, como você falou, passei por Vagão, Paulinho, Zé Roberto, que tem mais ou menos um estilo parecido. Então, eu vim... No início foi um pouco difícil para me adaptar, assim, para entender. A questão de defesa também é um pouco diferente. Aí no Brasil a gente protege bastante a linha, que eu já tinha que ficar um pouco mais dentro da quadra. Enfim, mas são coisas técnicas que me agregaram bastante, me agregaram bastante. Como é que foi a temporada com o Lavarine, Rosa? A gente tem bastante curiosidade, né? O Marco Freitas, nosso colega, fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele comparou o Lavarine ao Jorge Jesus no futebol, né? Um cara que chegou aqui no nosso vôlei com novas ideias e depois começou a ganhar tudo. Enfim, fala um pouquinho desse teu convívio com o Lavarine e já também vou fazer uma outra pergunta sobre essa temporada do que eu acho. que atua com o Lavarine no Minas? Eu gostei bastante de trabalhar com o Stefano. Ele foi... Primeiramente, ele chegou com esse estilo, né? Italiano, europeu, muito diferente. Então, assim, no início foi um choque. Todo mundo pensava, ai, meu Deus, a gente precisa treinar mais. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer aquilo. E até a gente entender que são estilos diferentes, né? E que a gente também poderia se adaptar. Eu gostei bastante. Eu achei ele bem humano, assim, sabe? Um técnico muito aberto. Muito disponível a conversar e a entender. Eu passei por uns momentos, assim, muito bons e muito difíceis em que ele sentiu e que ele tava ali pra me dar um apoio mesmo como... Antes de atleta, sabe? Como pessoa. Então, foi... Foi muito bacana e merecedor, assim, do que ele conquistou aí no Brasil. E também aqui na Itália, depois ele veio pro Busto Arsizio e eles estavam em segundo fazendo uma temporada excelente. Então, é mérito, né? Eu posso dizer que eu fui bem feliz trabalhando com ele aí no Brasil. Bacana. E é mais ou menos o que a gente pôde ouvir aqui no Jornada da Mara, né? Que falou realmente desse lado humano, desse lado até, de certa forma, amigo do Stefano Lavarini. Vai lá, Fabi. O Macri... Não, eu ia falar. O Macri também comentou a mesma coisa, né? Tem um discurso bem homogêneo em relação a isso, né, Bruno? Chama atenção, realmente, esses elogios a essa parte humana do Stefano. E ele, que não é um treinador super jovem, né? A gente teve a oportunidade de vê-lo aqui atuando como treinador. E eu tive chance de bater papo com ele, conversar com ele. O quanto ele é admirador do nosso vôlei. É um camarada que, apesar da idade, né? É um profundo conhecedor do voleibol brasileiro. As últimas conquistas, tanto da geração lá do Nauber, quanto da seleção feminina, ele sabia tudo. Então, assim, chama atenção, realmente, Bruno. Isso que você falou aí da Mara, eu chamo a atenção também da Macri. Foi uma que também trouxe esse mesmo discurso da Rosa em relação a essa parte do diálogo, né? Dessa coisa mais intimista entre o treinador e as atletas. É, posso, assim, dar a minha opinião sobre isso também. É que eu acho que o que eu também reparei um pouco aqui de fora é que existe isso. Existe muito mais esse contato tranquilo. Tranquilo, eu quero dizer. Não existe uma separação muito grande entre atleta e comissão no sentido de a gente ter aquele receio de falar com o técnico, sabe? De ser mal interpretado. Eu acho que aqui eles levam de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, esse relacionamento é um pouco mais easy, assim, você fala com o técnico, você brinca, né? Você dá risada, coisa que às vezes no Brasil eu acho que a gente fica um pouco com receio, mas eu acho que isso é um pouco diferente aqui fora também. Já, já, vou passar a palavra para o Nauber novamente, Rosa, mas já que a gente está falando de Stefano Lavarini, a primeira vez que eu tive a oportunidade de te entrevistar foi lá no Minas e queria te perguntar o seguinte, na semifinal contra o Rio vocês tiveram muita chance de sair na frente, teve aquela virada, enfim, e naquela entrevista você me confidenciou que você precisa estar sempre se motivando, que você, dentro da quadra, você acaba se transformando em uma jogadora explosiva, de bater no peito, de xingar, mas que isso não tinha nada a ver com o desrespeito ao adversário, que aquilo não era focado numa jogadora da outra equipe, aquilo era mais para você mesma se motivar, se inflamar, e aquela semifinal ficou muito marcada pela pressão que a torcida do Rio acabou dirigindo a você, aquele lance do saca na rosa, enfim, uma pressão direcionada para cima de ti, então queria saber de que forma você reagiu àquele saca na rosa, aquilo te motivou ainda mais, conta para a gente uma curiosidade que eu tenho e que muitos ouvintes também podem ter, o que aquele saca na rosa significou para você naquele momento? Então, eu acho que esse tipo de pressão é um tipo de pressão normal que nós, jogadores, devemos nos habituar a sofrer e não sofrer, na verdade, é entender que aquilo ali é porque eles querem, obviamente, te tirar do jogo e tentar pensar que é porque você faz a diferença, então eu, quando escuto esse tipo de coisa, sempre tento pensar dessa maneira, é porque você faz a diferença, você é uma jogadora importante ou nesse sentido, então, tento reverter aquilo ali, como eu falei, de uma maneira explosiva, mas eu sempre tentei deixar isso muito claro, não é para ninguém, até porque eu não vejo quem fala, não escuto, ali no Rio não foi a primeira vez, não foi a última, então, assim, são episódios que, claro, marcam, mas hoje eu dou risada com isso, logo depois a gente já dava risada com essa situação, mas eu sempre tentei levar por esse lado e a questão de ser explosiva é muito mais quando eu jogava como ponteira, eu descobri isso depois, voltando a jogar como oposta, que era uma maneira que eu tinha que me motivar para tirar o meu 100%, era muito difícil, era uma coisa que eu fazia força, assim, eu tinha que fazer essa força e tirar lá de dentro, e como oposta eu não vejo mais essa Rosa Maria sentindo ódio, sabe, é uma Rosa Maria que sente muito mais prazer, assim, de fazer o que está fazendo, é explosiva porque eu gosto de gritar mesmo, eu gosto de puxar o time, mas é uma explosão diferente, sabe, naquele momento ali eu explodia de ódio, assim, de raiva, da dificuldade que eu tinha comigo mesma, então, eu vejo que isso mudou um pouco, mas esse episódio aí hoje eu dou risada e a gente brinca aqui até hoje, eu mesma faço brincadeiras, enfim, faz parte da vida do atleta. Interessante essa resposta, Nauberra, quer dizer, então, que a rosa oposta já é uma rosa mais easygoing, digamos assim, né? Na realidade, a leitura que eu faço disso, não sei se a Fabi vai concordar, é de que, assim, ela está em casa, na posição de oposta ela está em casa, ela se sente confortável, ela se sente bem, mas, assim, a gente não pode deixar de fazer um elogio quando ela jogava de ponto, toda essa agressividade, esse ódio que vinha, isso é muito melhor do que se encolher, a gente vê muita gente se encolhendo naquela posição, né? E, assim, tem gente que tem dificuldade no passe, é normal, todos têm as limitações, as dificuldades técnicas, a gente que jogava no passe, né, Fabi, quantas vezes a gente viu o cara chegando e dá um passinho para o lado, um passinho para o lado, como vai ver, o cara está lá encostado na linha, e aí a quadra inteira para a gente, era uma coisa que acontecia muito e com a Rosa nunca aconteceu, o pessoal ia nela, mas, assim, era a forma dela reagir, dela tentar se sentir mais confortável diante de uma limitação, isso é muito legal. Agora, eu queria, Bruno, já aproveitando o gancho, falar assim, os nossos ouvintes, eles, logicamente, são especialistas em vôlei e eles ouviram a vida inteira que, assim, a cultura brasileira, a escola brasileira de vôlei, é uma escola que treina demais e as outras escolas não treinam tanto quanto a brasileira, mas tem muitos ouvintes aqui que gostam de futebol e no futebol é o contrário, a gente vê os europeus treinando muito mais e os brasileiros treinando bem menos. A Rosa, aqui, é uma oportunidade da gente até mostrar, perguntar para ela, assim, em relação à rotina diária mesmo de treinamentos, Rosa, uma coisa que eu senti demais, assim, me chocou quando eu cheguei na Itália, foi os poucos treinamentos, né? A gente é acostumado a treinar de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Academia também. Nossa, muito pouco. Eu chegava, pelo menos no meu time, lá atrás, há 20 anos atrás, a gente só treinava à tarde com bola e de manhã, malhava duas vezes só, era terça e quinta, aí todos os outros dias eram de folga. E assim, Itália, bom pão, bom pão, mandia que se vá bem, massa e carne e vinho e doce. Olha, foi a primeira vez que eu engordei, assim, em três meses eu engordei, coisa que eu nunca tinha engordado, era um magrelo. Pelo que a gente vê, a Rosa Maria se adaptou muito bem a isso, porque fez uma baita de uma temporada. Como que você percebeu isso? Assim, você teve alguém pra te auxiliar nisso ou você percebeu logo assim, cara, treinando menos eu vou ter que segurar a boca aqui, vou ter que achar um equilíbrio, porque realmente não é fácil, não é outra tentação, nossa senhora. É, essa parte foi uma das coisas que me preocupou bastante de vir e conversando também com outras pessoas, com o meu empresário que também jogou aqui, com outras pessoas que já tinham jogado aqui na Itália, a gente fica, eu pelo menos no início ficava assim desesperada, falava, gente, como assim, é muito pouco, eu vou perder tudo aquilo, vou desaprender a jogar vôlei, eu vou, sabe, a gente fica com essa sensação de que falta, que falta alguma coisa, que foi a mesma sensação que a gente teve quando o Stefano foi lá pro Brasil no Minas, no início a gente falava assim, não, gente, mas a gente precisa treinar de manhã com bola, precisamos fazer isso e aquilo, só que aí depois você entende que, bom, tudo é adaptável, né, e aí depois eu entendi que eu me adaptei bem, porque a gente também o ano passado não treinava de manhã com bola em nenhum dia, não lembro da gente ter feito bola de manhã e malhava muito menos do que aqui no Brasil, só que aí eu conseguia me dedicar melhor ao dia que a gente fazia academia, conseguia fazer melhores exercícios, estando mais descansada, né, então assim, eu acho que foi uma questão de adaptação e a questão da boca, claro, é sempre um perigo, né, porque todo mundo aqui adora fazer uma confraternização, todo dia um jantar, assim, tem essa confraternização de time, toda hora, que é muito legal, mas se você, toda hora, mas se você não tiver um controle, é, né, assim, a gente se perde, mas eu acho que eu consegui me adaptar muito bem porque eu estava muito tranquila e a qualidade da comida aqui é muito boa, então eu consegui me controlar, eu até emagreci, indo assim, né, indo no caminho contrário a todo mundo que vem jogar aqui, eu até emagreci, e consegui manter, assim, mas eu acho que pela qualidade da comida, claro que tem a parte muito gorda, pizza e massa cheia de molhos, mas eu consegui me adaptar bem a uma alimentação saudável, assim, porque eu tinha esse medo de não treinar e ganhar peso e, enfim, perder tudo aquilo que a gente conquistou até hoje. Ah, legal, legal. Vai lá, Fabi, mais uma pergunta para a Rosa Maria, por favor. Eu acho que ele me adaptaria muito, esse estilo, na minha cabeça, eu preciso treinar, cara, eu sempre fui assim, é uma loucura, eu sei que é demais, né, eu sei que às vezes a gente vai até o extremo aqui, mas, sei lá. Você teve Zé Roberto na seleção, Bernardinho no clube, você ia pedir, você ia abrir a porta do ginásio, ia bater lá, deixa eu entrar, por favor. Por isso que eu parei logo com o 38, estava bom, foi tudo certo. Ah, Fabi ganhou tudo também, né? Eu queria mais o quê? Está bom, né? mas, não, foi uma experiência, eu acho que assim, cara, é legal, eu gostaria de ter tido, uma das coisas que eu gostaria de ter feito na minha carreira é ter jogado fora do país. Eu tive chances, assim, tive convites, mas a gente sabe que o mercado para o Líbero, né, ele é um mercado mais restrito, assim, a gente vê muito jogadores que decidem, né, centrais, mas, enfim, levantador é um ou outro. Aqui no Brasil, agora a gente tem a oportunidade de ter três estrangeiras, a equipe do Praia, inclusive, apresentou as estrangeiras essa semana, e é uma equipe que vem, enfim, vem com tudo, mas eu queria voltar um pouquinho, Rosa, a gente, conversei com a Regis, né, antes de, a Regis jogou com a Rosa lá na Itália, e ela me confessou aqui, me confidenciou algumas, algumas, algumas coisas interessantes, aí ela brincou, cara, pede para a Rosa lembrar de alguns episódios, né, que lá vocês participavam do treino, ficavam sacando, né, tem uma coisa de participação ali também de braço, e, não, eu queria que você falasse sobre isso, Rosa, assim, a Regis me falou que, cara, que para ela foi muito importante ter você lá, né, a Regis já estava jogando já, jogou uma temporada, duas temporadas fora do país na equipe da Polônia, depois foi para esse time na Itália, falou que você foi muito importante, né, eu queria que você falasse um pouquinho também se foi, se foi e o quanto foi, né, para você, bom ter uma brasileira lá também, e aí você pudesse entregar a Regiane também, a gente está falando italiano bem também, como é que é, eu conheço a Regiane, joguei 10 anos com a Regiane, aquilo é uma figura, difícil alguém não gostar dela, mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância se foi e também entregar essa Regiane aí para a gente, já que a gente está aqui nesse momento mais descontraído, se eu pudesse falar dessa convivência com a Regiane também. Cara, a Regis não existe, assim, eu convivia com ela no Brasil algumas vezes, né, nunca joguei com ela, mas eu ouvia todo mundo falar e tudo, mas assim, eu não sei mensurar o quanto foi importante, o quanto foi bom ter ela, sabe, nessa minha primeira experiência, porque, primeiro, pela pessoa que ela é, um beijo Regiane, inclusive, porque, assim, eu sinto muita saudade, a gente dava risada o tempo inteiro, e incrível como ela não falava italiano e fazia todo mundo entender o que ela queria dizer, sabe, era assim, todo mundo passava mal de rir dela, mesmo ela não falando duas palavras em italiano, então, eu acho que ter uma brasileira do meu lado foi importante, porque, sabe, por mais que o meu time no ano passado era, assim, um grupo maravilhoso, não tenho realmente o que dizer, quando você tem uma brasileira do lado, você se solta mais, você brinca, né, falando português, então, dessa maneira também a gente conseguiu entrar mais no grupo, então, eu acho que, assim, nos momentos difíceis, o que salvava era a gente olhar uma pra outra e dar risada e, né, falar alguma coisa em português, a gente dava risada, então, foi um ano muito especial, ainda mais porque ela tava junto, a gente tinha uma parceria bem bacana, e ela também trouxe essa experiência internacional que ela já tinha, da Polônia, então, ela já me explicava como é que as coisas funcionavam lá de fora, então, me ajudou bastante. Um beijo, Regiane, saudades. Bacana, bacana. Rosa, vou repetir uma pergunta que eu fiz pra você lá no Minas, na oportunidade, perguntei sobre teu envolvimento com o projeto que te revelou, né, o projeto da Vandeca, lá de Nova Trento, você ainda continua contribuindo, de alguma forma, com o projeto? Conta um pouquinho pra gente. sim, sim, eu tento de todas as maneiras que eu posso contribuir com a minha imagem, financeiramente, com apoio, com divulgação, porque eu conheço de perto, né, então, conheço o trabalho da Vandeca, a seriedade, a paixão que ela tem de trabalhar com a base, que a gente sabe que é cada vez mais difícil no Brasil, né, então, eu acho que a gente vê aí como a gente vem sofrendo no Brasil pra revelar, né, novos talentos, então, eu tento apoiar porque eu vejo que o trabalho é sério, eu sei como funciona, então, também tem o Bernardinho e o Bruninho que dão um apoio bacana lá, é importante ter a imagem deles por trás, sabe, traz essa seriedade ainda maior pro projeto, então, é isso, assim, de todas as maneiras tenta ir atrás de patrocinadores, a gente tenta ir atrás de novos investidores, e é difícil, né, a vida da base é complicada, mas, mesmo estando aqui fora, eu tô sempre em contato com a Vandeca pra saber de que maneira eu posso ajudar. Muito legal, Rosa, muito legal, a gente já passou, nossa, voou, já passamos dos 40 minutos, quero saber, Nauberto, se você tem mais alguma pergunta pra fazer pra Rosa Maria. Não, pergunta não, só, pô, dá os parabéns, fico muito orgulhoso, de saber que, pô, ela foi com, foi jogar no exterior, que é sempre uma experiência profissional importante, experiência de vida muito importante, está aproveitando ao máximo, ó, eu escrevi, hein, a frase da sua mãe, frase linda, conhecimento não ocupa espaço, é exatamente assim que a gente tem que se comportar na vida sempre, e, pô, eu espero, sinceramente, que essa segunda temporada seja uma temporada ainda melhor, por experiência própria, enfim, a gente sabe que cada um é cada um, mas assim, na maioria das vezes, e com você vai acontecer, a segunda temporada foi melhor, apesar de já ter um conhecimento maior sobre o seu jogo, você está mais adaptada, já sabe lidar melhor com todas as adversidades, com a rotina, já fala melhor a língua, tenho certeza que isso vai acontecer, e assim, no caso da Rosa Maria, esse adiamento da Olimpíada, eu acho que no caso dela foi bom, ela ganhou mais uma temporada de voleibol italiano, uma oportunidade de crescer muito na carreira, de arrebentar, e de, quem sabe, vir para a seleção aí, José Roberto já declarou, vai para a Olimpíada, quem estiver melhor, eu espero que ela possa estar nessa briga, vai sair ganhando ela, vai sair ganhando a seleção brasileira, então, boa sorte, e poderes e todos, estaremos aqui acompanhando, acompanhando e torcendo para que dê tudo certo. Amém, muito, muito, muito obrigada pelas palavras, e espero corresponder a tudo aí, tudo isso mesmo, e espero realmente conseguir fazer uma segunda boa temporada, e que a gente se fale no final dessa temporada, e que tenha andado tudo bem. Fabi, mais alguma pergunta para a Rosa Maria? Eu tenho mais uma aqui, estou aguardando para a gente encerrar o episódio. Não, eu aproveitava também, já que... Aproveitando que o Nauber já desejou boa temporada, eu também reforço a minha torcida pela Rosa, acho que... quem vai ganhar é não só ela, mas o vôleibol brasileiro, a gente quer ver essa disputa até o último segundo ali para a Tóquio, acho que o Brasil tem boas condições. Queria que, emendando essa... Já que eu vi a Rosa tão focada nessa entrevista hoje, falando de coisas bem bacanas, que você falasse como é que você enxerga as chances do Brasil rapidamente lá para a Tóquio, como é que você vê as possibilidades aí que o Brasil tem. E, enfim, desejar reforçar aí o meu desejo que você consiga não só se firmar cada vez mais no vôleibol italiano, mas que seus sonhos sejam realizados aí. Eu já vi, eu acompanhei algumas entrevistas suas onde você fala dessa tua vontade de ter essas conquistas, que você possa não só conquistá-las, mas, enfim, se adaptar aí a todos os teus sonhos, teus desejos. Queria que você falasse também um pouquinho, Rosa, uma outra coisa que eu tinha aqui na cabeça. Eu sempre pergunto para as meninas, porque eu acho que é sempre bacana a gente falar dos nossos ídolos. Se você tem alguma pessoa que te inspira, algum ídolo que, enfim, que ao longo da tua carreira você olhou e falou cara, eu queria ser assim e, enfim, queria que você terminasse falando um pouco disso também. Um beijo, Rosa, boa sorte aí. Obrigada. Bom, falando primeiro das chances do Brasil, a gente sabe, assim, se a gente pegar os últimos resultados, né, dos últimos dois anos, eu acho que o Brasil a gente está, talvez, um passinho atrás, mas a gente sabe que a gente trabalha muito, que a seleção treina demais e que a gente tem material humano e eu acredito que a gente pode chegar, sim, a um bom resultado em Tóquio, mas, talvez, se fosse esse ano, né, a competição, teriam outras favoritas, eu acredito, que tem aí uma Sérvia, uma China brigando, mas a gente sabe que o Brasil sempre se prende, né, então, tem condição, a gente tem muita condição de brigar, com certeza, e tenho certeza que vai, que trabalho não vai faltar, como a gente falou, a gente treina demais no Brasil, a gente treina muito e com qualidade, então, isso sempre fez a diferença para a seleção brasileira, muita técnica, né, a gente nunca foi, o Zé sempre falou muito isso, a gente não é o time mais alto, nem o time mais forte, o que salta mais, a gente sempre foi muito técnico, e trabalhou como time, eu acho que a diferença do Brasil todos esses anos foi não depender só de uma jogadora, então, eu acho que isso pode fazer a diferença e trazer aí uma medalha para o Brasil em Tóquio. E, a outra, a outra pergunta que era... Questão dos ídolos. Ah, é o ídolo. Que bom. Olha, uma pessoa que eu já admirava de longe e depois que eu trabalhei, eu passei a ter como ídolo real, físico do meu lado foi a Fernanda Garay. Adoro a Fê, eu acho ela muito profissional em todos os sentidos, então, é uma pessoa que eu tive o prazer de vivenciar e tentar, né, eu ficava do ladinho dela, assim, esfregando para ver se eu pegava um pouquinho e é realmente um exemplo, eu acho. Rosa, para a gente encerrar, então, te faço a última pergunta. Vamos falar de coisa boa, de um momento que eu tenho certeza foi marcante na tua carreira, que foi o Mundial Sub-23 em 2015, aquela vitória sobre a Turquia na casa delas, você capitã da equipe com uma geração também que acabou revelando grandes nomes, Juma, Nayami, Paula Borgo, Drusilla, Lorene, Valkyria, estou esquecendo de algumas aqui, inclusive, várias delas estarão nessa equipe do Flamengo-Sesco, então, queria relembrar contigo esse grande momento da tua carreira, você capitã, campeã mundial Sub-23. Foi, foi um momento muito marcante para todas, eu acho, como você falou, foi um divisor de águas, assim, eu acho, sabe, na nossa carreira, particularmente, eu nunca tinha, na categoria de base, eu não tinha ido para a final de campeonato mundial, nem nada, então, assim, e a Turquia tinha sido campeã infanto na minha geração, jogar dentro da casa delas, foi uma sensação, assim, elas eram o time favorito disparado, então, foi uma sensação única, e olha que engraçado esse campeonato, eu fui como ponteira, né, eu estava na seleção como ponteira, não era para ser oposta, mas, no final das contas, eu acabei jogando o campeonato inteiro como oposta, e fui a melhor oposta do campeonato, enfim, só para contextualizar tudo que a gente falou sobre a mudança de posição, mas eu vejo, assim, esse campeonato como um marco, assim, bem importante na minha carreira que saindo da categoria de base, entrando no adulto, estava ali naquele meio termo, então, foi uma conquista muito importante, eu acho, para todas nós, como você falou, tantas outras que despontaram depois disso. Legal, Rosa, então, acho que não haveria maneira melhor de a gente terminar essa entrevista, quero assinar embaixo aqui as palavras do Nalberda, Fabi, te desejar boa sorte nessa nova temporada, agora jogadora do casal Maggiore, que você siga realizando aí todos os seus sonhos na sua carreira, quem sabe, também com a camisa da seleção brasileira, tem perfil de capitã, né, Nalberda? Foi campeã mundial sub-23 com a barra horizontal ali embaixo do número, tem perfil de capitã, né, capita? Sempre teve, e a tendência é que isso aumente, pode ter certeza. Olha quem fala, gente, olha, olha, olha a honra. Olha isso com a cabeça, não, você tem toda a postura, toda, toda, a postura mesmo, postura de capitã, isso aí só tende a se desenvolver, foca nisso que vai longe. Obrigada. Gente, muito, muito obrigada mesmo. Eu sei que, poxa, você atendeu a gente aí depois de 10 da noite na Itália, então, poxa, muito obrigado mesmo e que você siga aí realizando todos os seus sonhos, muito obrigado. Imagineu que agradeço, foi um prazer e uma honra falar com vocês. e a gente se pegou. Tchau, tchau, E aí